Música Policiamento de trânsito reforçado no Carnaval 2011. O resultado não poderia ser outro. 148 motoristas foram multados nos dois primeiros dias de festa momesca. Mas nem por isso os acidentes deixaram de acontecer. Foram 29 no total. Outras 51 pessoas foram detidas por motivos diversos. Veja na reportagem. O acidente aqui não foi grave. Uma batida na traseira e uma criança levemente machucada. Aqui o caso foi mais grave. O motoqueiro bateu num cachorro. O final de semana em ritmo de Carnaval não foi considerado violento para a polícia de trânsito. Mas 148 motoristas foram multados. Na maioria dos casos, falta de documento do carro ou carteira de motorista vencida. Outro alto índice foi de pessoas embriagadas ao volante. Ao todo foram 29 acidentes durante sábado e domingo. A polícia montou blitz em vários pontos da cidade para evitar que os mais afoitos no trânsito não cometessem abusos. Pelas nossas estatísticas, não foi um final de semana violento, apesar de estarmos no Carnaval. Nós tivemos um homicídio, foi já de sábado para domingo, mas foi por motivo de bebedeira dentro de casa, faca, né? Poucos registros de acidentes, cerca de 29 acidentes, nenhum fatal. Nas duas noites de Carnaval, a polícia prendeu 51 pessoas em flagrante. Duas estavam com armas de fogo e quatro com facas. Na arena da floresta foram 70, 27 no sábado e 44 no domingo. A polícia colocou 250 homens na área do Carnaval e mais 150 fazendo a cobertura nos bairros. Apesar de toda a segurança, nesse final de semana, a polícia militar se prepara para reforçar o efetivo no último dia de Carnaval, que é na terça-feira. Muitas pessoas, quando retornam para casa, vão depredando tudo o que encontram pela frente. É preciso um cuidado especial no retorno dos foliões.